Música A Assembleia Legislativa recebeu na manhã desta sexta-feira, 3 de maio, o terceiro acolhimento de 543 novos profissionais e gestores do programa Mais Médicos. São 120 municípios de 11 regiões de saúde contemplados. O objetivo do encontro é garantir o alinhamento e a integração entre os profissionais. O evento ocorreu na Auditória Antonieta de Barros, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. O superintendente estadual do Ministério da Saúde em Santa Catarina, Silvio da Costa Júnior, destacou que a formação profissional é um dos eixos prioritários do programa. Hoje o nosso maior desafio, nosso desafio central é poder fazer o acolhimento desses médicos e fazer com que o programa, ao longo do seu processo, ao longo da sua caminhada, a gente consiga, ao final e ao cabo, aumentar o número de vagas e aumentar a formação de especialistas e mestres em medicina de família e comunidade. Os novos profissionais vão integrar as equipes das regiões de saúde do Alto Vale do Itajaí, Carbonífera, Extremo Sul Catarinense, Foz do Rio Itajaí, Grande Florianópolis, Laguna, Médio Vale do Itajaí, Nordeste, Planalto Norte e Serra Catarinense. O médico do Mais Médico, diferente de qualquer outro médico que está sendo contratado por um município, eles têm muito apoio. Eles fazem um curso de especialização, que é uma tutoria também que eles têm, mas uma tutoria com características mais de especialização. E eles recebem uma supervisão e uma tutoria, cada supervisor cuida de 10 médicos e cada tutor cuida de 10 supervisores, para cuidar das questões técnicas. Então, o trabalho do médico, as prescrições, os atestados, como é que ele trabalha, a relação dele com a equipe, a relação dele com a gestão, se ele consegue atender, fazer todas as ações previstas no saldo da família, então atender criança, idoso, fazer visita domiciliar, fazer curativos, fazer tudo o que está previsto no âmbito da atenção primária. O programa Mais Médicos do Governo Federal tem o apoio de estados e municípios para garantir melhorias no atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde. Ele atua por meio da oferta de médicos em locais onde há escassez ou ausência dos profissionais.